Em ritmo natalino, né? Tem o Jingle Bell aí não, ó? Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Ho, ho, ho! Só que esse Papai Noel aí não é o Papai Noel do bem, não Esse Papai Noel aí não é muito bom, não É o Papai Noel do tráfego Esse rapaz aí, só 26 anos Veio lá da Bahia, tava aqui em Goiás há pouco tempo E tava aqui empreendendo, né? Só que empreendendo, empreendendo no mundo do crime Empreendendo nas drogas E esse tipo de empreendimento é ilícito E aí o pessoal lá do 31º, ali na região do Riviera Conseguiu fazer o levantamento e prender esse homem E o trenó dele, a gente tá vendo lá nas imagens, lá? Olha só lá, a policial tá ali fazendo a averiguação No trenózinho dele, ele carregava drogas, Silvia E aí ele trocava o trenó toda semana pra tentar despistar a polícia Tá aqui comigo o Capitão Gustavo Arantes Que vai dar mais detalhes sobre essa história Capitão, Papai Noel do tráfego em ritmo natalino, né? É pra festa de fim de ano? Boa noite Boa noite, boa noite a todos É uma tristeza ter que vincular uma imagem lúdica do Papai Noel com um infrator da lei Mas como ele se intitulava dessa forma, inclusive envelopava, embrulhava as peças de droga Com um papel de presente com tema natalino Mas na polícia militar, independente de qual vínculo que ele queira fazer Ele vai ser preso e vai ser encaminhado para a justiça Que tipo de droga esse homem carregava? Quantidade? E como é que a polícia conseguiu chegar até ele? Ele estava com 24 tabletes de maconha E pra fazer uma entrega hoje pela manhã E foi localizado a partir de denúncia de apoio da sociedade Que a sociedade está muito engajada juntamente com a polícia contra o crime E foi feita essa prisão no conjunto Riviera E encaminhado para a central de flagrantes Agora que história é essa de ficar trocando de carro? Segundo ele, fez uma brincadeira sem graça e desnecessária Que era um trenó e ele trocava toda semana Para a polícia, como eles falam, não ficar manjado o veículo dele Não ficar caracterizado que aquele veículo está rodando muito tempo naquela região Então ele trocava toda semana, como o carro era alugado Ele alugava um carro diferente 26 anos, explicou porque estava vendendo droga aqui em Goiás? Há quanto tempo vendendo droga? Não, ele não falou O que a gente sabe é que é a primeira vez que ele é preso aqui em Goiás Tendo em vista que tem pouco tempo que ele veio da Bahia Então pode ser que ele tenha sido preso no estado de origem Mas aqui em Goiás é a primeira vez E já está na central de flagrantes à disposição da justiça Obrigado, capitão Gustavo Um abraço para todo mundo e parabéns para o pessoal Lá do 31º Esse aí, Silvia, vai cantar Ho, ho, ho Só que é lá na Odenir Guimarães Lá no Complexo Prisional em Aparecida de Goiânia